E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje estamos aqui com a estrela Nossa estrela Aqui, nossa égua Nossa mais nova aquisição aqui Do canal Indio Gigante para o Santo E hoje a gente vai fazer o que? A gente vai dar um banho na estrela, entendeu? Ela está meio suada aqui A gente tinha acabado de montar E a gente agora vai dar um banho nela E vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai dar um banho Nessa beleza aqui, beleza? Então vai acompanhando, já vai deixando o dedo no like Se você curtiu a gente ter arrumado uma égua Aqui, um animal que estava lá para o canal Só foi por causa de vocês, porque vocês pediram muito E a gente foi atrás e arrumou um animal aqui para ajudar a gente a mexer com gado Entendeu? E para ajudar a gente aqui nas vidas diárias Beleza? Então vamos lá Se inscreve no canal, deixa o like e bora para esse vídeo Então vamos lá pessoal Já liguei a água aqui Vamos começar aqui molhando ela Sempre muito devagar A gente pegou, montou Deixou ela descansar um pouco Entendeu? Montamos mais cedo Agora já é de tarde Vamos sempre molhando as partes mais baixas do animal primeiro É que nem a gente Sempre começa pelos pulsos Para pegar a temperatura da água Entendeu? Depois a gente vai subindo Entendeu? Olha só Vamos lá Começa pela parte mais baixa Nunca molhe o animal direto Na parte de cima Nas costas, pescoço, cabeça Jamais faça isso Primeiro Tempera Faz ele sentir a temperatura da água E se acostumar com aquilo ali Entendeu? Depois você vai subindo Gradativamente Beleza? Pessoal A estrela é um animal Uma égua aqui Que ela já está na faixa de Quatro anos Entendeu? Uma égua já está domada Ela já tem especialidade com gado Já trabalhou um pouco Nessa área Mas A gente pegou ela para Efetivamente Mexer mais Com essa questão Entendeu? Trabalhar mais E a gente tem a ideia De trazer mais vídeos Para vocês Sobre isso Tocando gado Mexendo Lidando Porque Nossa vida Tem sido isso aí E a gente tem tentado Trazer um pouco de tudo Para vocês Ela é bem mansa Ela não fica preparada Para te dar coisa Ela é uma égua Bem dócil Beleza? Agora vamos lá Começar A mexer aqui nela Oh estrela 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 Olha só como que sai Sugiro Senhora Tá Tá bom Tá gostando Estrela Tomar um banho Assim Pegar um Lavar a crina Dela Aqui Pessoal Lavar a crina Dela Aqui Passar um Um cremezinho Aqui A crina Dela Jamais Chega água Perto da orelha Entendeu? Para evitar Correr o risco Você jogar água Dentro da orelha Do animal Vamos usar aqui Um creme escala Um cabelo mais Grosso Que é bom É bom para Cabelo de gente E é bom para cabelo de animal Também Tá vendo? Olha que cheiroso Eu acho que eu te dar banho Todinho de escala Esse cara tinha que ter Com para patrocinar A nós Dar banho você Todinho de creme Tá bom Bom você ficar cheirosa Mamãe só vai me matar Que eu estou gastando O creme Nel Estou nem aí Pegar Passar aqui Você toda Está gostando De tomar banho Gostando De tomar banho Olha Olha como que fica Olha Como que estava Grosso Como que está melhor Agora A crina dela Tem que cuidar Quer ter um animal Tem que cuidar Dar banho Uma alimentação boa Animal cheirosinho Se vocês tivessem Conseguir sentir o cheiro Que está isso aqui Olha Vamos lavar aqui a crina dela. Aqui ó, sempre de cima pra baixo, ó, ó, com que ficou macia, pelo menos uma vez por semana tem que dar um banho no animal assim ó, ó, o peso esconde muito sujeira ainda, por isso que é bom você pegar e passar a mão ao contrário, ó. Eu só não vou passar o creme no rabo dela, porque eu sei que ela não gosta, entendeu? Como eu não quero pegar e tomar um coice aqui de bobeira, tomar um coice aqui de bobeira, eu não vou fazer uma merda dessa, entendeu? Ó, como que você tá brilhando, mas solta você, você tem que secar, solta você, você pega, vai lá, rola na terra, molha ela aqui por trás, o rabo dela, vou tentar passar o creme. Se eu tomar um coice, eu tô lascado. Estrela. Ó, como que tá sujo. Vamos olhar o capim ali, enquanto eu, essa boa, olha o pé dela, ela detesta que passa a mão na bunda dela, detesta. Ó, como que tá sujo. 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 Tá gostando do banho, Estrela? Gostando do banho? Ficou cheirosinho. Você tava fedendo. A crina tá macia. Depois que você começa a dar banho mais vezes no animal, pessoal, ele tende a se acostumar mais, ficar mais manso, entendeu? Você vai ver que nos próximos banhos ela não vai se mexer tanto. Ela vai tirar um bocado de mania que ela tem, que nem mexer nela ali atrás. Então, você tem que pegar, é tudo hábito. Você tem que pegar. Também você não pode brincar, não. Pra ela meter o pé em mim aqui, é daqui pra aí. Entendeu? Passar pra aqui, ó. Vai tirar o sabão dela. Vou terminar de dar banho nela aqui. E já volto com vocês, beleza? Vamos lá. Aí, pessoal. Acabei de dar banho aqui na Estrela. Tá vendo? Agora vamos botar ela pra secar. Aí, pessoal. A Estrela tá aqui secando. Beleza? E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o dedo no like. Se inscreve aqui embaixo, que é muito importante. E até o próximo vídeo. Mano e atras, que eu sou o seu próximo vídeo aqui do canal. Valeu, por favor. Tchau. 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 Tchau.